E aí, galerinha dos extensivos, terceirões, galera do SEMI que também se resolveu acompanhar o nosso retoma COC 2, a nossa revisão 2 aí, nesse período de quarentena, ok? Eu pareço, fala a verdade, eu não pareço um radialista aqui, show, né? Pois é, pra ver se melhora um pouquinho, porque a voz é ruim. Vamos lá, galerinha, revisão 2, biologia, vila. Olha só, nós temos aí, deixa eu só colocar aqui o meu timer de aula, pra poder controlar, tá? Então, nós vamos aí em 30 minutinhos fazer uma revisão. Não estranhem que eu tenho uma companhia aqui atrás, né? Esse é o Darwin, perfeito? Um dos três gatos que eu tenho. Ó, resolveu ir embora. Sabe tudo, né? Darwin, sabe como é que é. Então, olha só, galerinha, olha lá. Na última revisão nossa, no último retoma COC, nós paramos em proteínas, né? Fomos até proteínas nos extensivos. Então, agora, vamos falar um pouquinho aqui, né? Vamos destacar a canetinha, né? DNA e RNA, então são os ácidos nucleicos. Então, o que você tem que lembrar? Que o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, são ácidos orgânicos, né? Nucleares, principalmente nucleares, mas nós a gente encontra em outros lugares. Mas o principal, são macromoléculas orgânicas que têm como unidade básica formadora um nucleotídeo. O nucleotídeo é formado por um fosfato, derivado do ácido fosfórico, uma pentose, cuidado, muito aluno fez confusão, Então, pentose é um carboidrato, né? Do grupo dos monossacarídeos, aonde o carbono da cadeia, né? São cinco carbonos. O N vale cinco, lembra da fórmulazinha lá dos carboidratos? Perfeito, né? E além do fosfato da pentose, a base nitrogenada. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. No nucleotídeo de DNA, as bases nitrogenadas podem ser a adenina, a timina, a citosina, ou a guanina. Aqui está a eguanina, mas lembra, eu falo ou, sem entender que é uma base só por cada nucleotídeo. Então, essa figurinha aqui representa uma base. Cada nucleotídeo tem uma base. Então, o DNA pode ter quatro tipos diferentes de nucleotídeos. O RNA tem a mesma adenina, tem a mesma citosina, mesma guanina, pode ter. Mas, no lugar da timina, aparece a uracila. Então, o RNA tem quatro tipos diferentes de nucleotídeos possíveis. Uma coisa que você tem que lembrar aqui, ó, é que a gente chama, né, as bases púricas, são as bases púricas, a adenina e a guanina. E são as bases pirimídicas, a timina, a citosina e a uracila no RNA. Perfeito? Depois eu vou mostrar um desenho ali que é importante você lembrar disso. Bom, a pentose, né, o monossacarídeo presente no nucleotídeo do DNA é sempre a desoxirribose. E o que está no RNA é a ribose. DNA, a molécula, a macromolécula orgânica é formada por dois filamentos complementares. Aí você vai dizer filamento, é, porque lembra? Nós vimos isso, olha só. Quando você pega um nucleotídeo, outro nucleotídeo, eles têm a capacidade de estabelecer uma ligação do fosfato com a pentose. Nós vamos falar dessa ligação já, já. E isso permite a formação de um polímero, de uma fita, de uma macromolécula filamentar. O DNA é formado por dois filamentos desse, mas que não são idênticos, são complementares. Nós vimos isso, né? Já o RNA é formado por um filamento só. Localização do DNA. Ele constitui a cromatina, ou conjunto de cromatina, que são as fitas ou as moléculas de DNA, né? De dupla fita, que compõem o material genético nuclear. Então, portanto, no núcleo. Já também existe o DNA mitocondrial e o DNA do cloroplasto, que são próprios das duas organelas. O RNA, eu vou encontrá-lo em concentração no nucleolo do núcleo, que ele é, na verdade, é um tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. Eu vou encontrar no citoplasma, porque lá eu vou ter RNA mensageiro, transportador, na síntese proteica. Eu vou encontrar o RNA ribossômico na composição do ribossomo. E ainda, a partir do DNA mitocondrial e do cloroplasto, essas organelas produzem os seus próprios RNAs de síntese proteica, que são o mensageiro e o transportador. Ok? Dá uma olhadinha, então, aqui. Aquela ligação que eu falei a vocês, que vai ocorrer entre... Você pega ali... Deixa eu pegar um cantinho aqui. De novo. Você pega um nucleotídeo, e aí esse nucleotídeo vai se ligar com outro nucleotídeo, a partir de fosfato, pentose. Então, isso aqui eu vou converter como uma fita. Essa fita que você vê aqui. Então, nesse filamento é que está o fosfato e a pentose interligados. E aí, do outro lado, a mesma coisa, porque tem duas fitas. Então, as bases vão ficar voltadas para o interior, uma para a outra. E aí elas estabelecem pares de bases, que vão estabelecer uma ligação, a ligação de hidrogênio. Lembra sempre, é sempre uma púrica com uma pirimídica. Olha aqui, as duas púricas. Contém cada uma delas duas cadeias carbônicas. As pirimídicas, apenas uma. Então, sempre vai ser um DNA isso, tá, gente? Opa! A adenina se ligando com quem? Com a timina. E a citosina com a guanina. A adenina estabelece duas ligações de hidrogênio com a timina e a citosina 3, tá? E isso, então, une as duas fitas. Mas já sabemos que o que cria uma fita, um filamento, é a união entre os nucleotídeos. E essa é uma outra ligação. É uma ligação, né? Onde ele diz aqui, esqueleto de açúcar e fosfato. Essa ligação é a famosa ligação fosfodiéster. Lembra? Entre o fosfato e a pentose. E ela ocorre sempre numa direção, né? De 5 linhas para 3 linhas. Olha lá, vou acompanhar a fita. Olha, que é elicoidal, elicoidal, elicoidal aqui. Aqui tá a ponteira 3 linhas. Então, aqui eu botei a ponteira 5 linhas. Lá, 3 linhas. Lembra? Nós vimos isso. As duas fitas ficam antiparalelas. Então, elas são complementares e antiparalelas. E justamente por ficarem antiparalelas com as bases ligeiramente desalinhadas, quando as bases procuram se alinhar para estabelecer as ligações, elas vão torcendo uma fita sobre a outra. Esse formato elicoidal que caracteriza o DNA. O RNA, por sua vez, é formado por um esqueleto só de açúcar e fosfato. Uma fita só com as bases expostas em sequência. Às vezes ocorre, dependendo do RNA, por exemplo, RNA transportador, ele se enrola às vezes nele mesmo e cria uma área com ligações de hidrogênio aqui no meio. Mas não é fita dupla. É uma fita só, um filamento só. Aqui, se a fita está se formando nessa direção, ela se formou. A união entre fosfato e o açúcar, foi nessa direção. Aqui a ponteira 5' e aqui a 3'. A outra coisa, num segmento de DNA, a quantidade de adenina vai ser igual à quantidade de timina, porque elas se complementam. A quantidade de guanina vai ser igual à de citosina. Nós chamamos isso de relação de chargaf. Isso não acontece no RNA, porque tem uma fita só. Então, se eu vir aqui e falar o seguinte, galera, nesse pedaço que você está vendo aqui, tem 30% de guanina. Ora, você vai saber automaticamente que também tem 30% de quem? De citosina, porque elas são complementares. 30 mais 30 dá 60%. Falta 40 para dar o segmento todo, que é 100%. Significa que eu vou ter 20% de adenina e 20% de timina. Sempre assim. A soma no segmento que você está lendo dá 100%. Às vezes dá 100, alguma coisinha, porque aqui, você está vendo, como a fita torce e a gente corta, às vezes fica um pedacinho sobrando. Então, dá uma pequena diferença. Mas antes da vírgula, você vai ter que somar 100%. Perfeito? Ou chega muito próximo a isso com o que tem. Ou trabalha sempre na seguinte ideia, o vestibular não vai trabalhar quebradinho, eu tenho que chegar a 100% aqui. Então, eu tenho que somar os complementares e a soma de todos eles tem que fechar o 100%. Ok? Valeu, então? Ó, processos que... Opa, deixa eu botar lá o título. Processos que envolvem os ácidos nucleicos. Então, agora eu vou voltar ali. O primeiro deles é a replicação ou síntese semiconservativa. É aquela que ocorre no núcleo das células eucarióticas e que vai permitir que o DNA faça cópia dele mesmo. Lembra? O DNA tem dois filamentos. O original. São complementares. Aí, as fitas serão abertas em trechos e será feito um complemento de cada lado. Ao final, duas novas moléculas vão surgir. Isso ocorre durante a subfase S da interface. Nos assuntos futuros, vamos falar já já de interface, é o período em que a célula não está se dividindo. E a interface é subdividida em G1, S e G2. Então, por enquanto, depois a gente vai ver o que ocorre em G1 e S. Em G2, desculpa. Em S é o momento em que a célula dobra o seu material genético, a sua quantidade de DNA. Você vai ver na nossa aula de cromossomo que ela vai ter cromossomos com duas moléculas DNA. Então, quando eu tenho uma molécula só aqui, eu tenho um cromossomo simples. Quando eu tiver duas moléculas e as duas forem uma cópia da outra, presos por uma mesma região, eu teria aqueles cromossomos típicos da divisão celular. Uma fita igual a outra. Mas lembra a divisão? A duplicação é semiconservativa. Eu não vou produzir uma molécula nova e manter a velha original, não. Eu vou ter uma molécula original se abrindo, criando um complemento para cada lado. Então, aqui, nessa molécula, eu terei metade da original e metade nova, e na outra, metade da original e metade nova, porque a síndice é semiconservativa. Isso permite que a célula, então, se prepare para uma divisão celular. Ok? Apagando aqui agora, vamos lá. Segundo processo importante é a transcrição. É quando trechos do DNA servem de molde para a produção dos RNAs, dos ácidos ribonucleicos. Os três principais são RNA-R, que é o ribossômico, RNA-T, que é o transportador, e RNA-EM, que é o mensageiro. Esses são os três principais. Todos surgem de trechos do DNA que são abertos por uma única enzima. Lá em cima, gente, as enzimas envolvidas aqui são moléculas mais de uma de DNA polimerase, que faz a fita nova, DNA helicase, que é a molécula que vai abrindo a fita original para poder fazer a cópia dos dois lados, e DNA ligase, que é aquela que faz o arremate final. Você aprendeu comigo que, na replicação, a fita que acompanha... Então, abri a cadeia. A fita que acompanha o sentido de abertura da molécula é a contínua. A outra vai sendo feita em sentido contrário, para respeitar o 5 linha, 3 linha, e em trechos, que inicialmente são preenchidos por uma sequência de RNA, que depois têm que ser removidos. Esses trechos de DNA, lembra? Fragmento de Okazaki. E o que está aqui no meio é o RNA primer, que depois é removido e preenchido por DNA pela ligase. Por isso, um lado, a fita que é complementar é contínua, e no outro lado é dita descontínua. Por que eu falei isso? Porque agora, na transcrição, nós vamos usar uma enzima só, que é a RNA polimerase, ou RNA transcriptase, para alguns, tá, gente? Essa molécula abre o DNA em trechos e faz uma transcrição de um trecho desse, também respeitando de 5 linha para 3 linha, originando segmentos de DNA. Uma coisa muito importante, isso ainda ocorre no núcleo, então vai ocorrer no núcleo, e aí tem uma informação muito, muito, muito importante em relação ao RNA. Quando você tem a síntese do RNA em eucariontes, você tem aquela historinha, lembra do DNA ter trechos que são codificantes, são sequências de códons que em sequência linear têm sentido para a síntese proteica, interrompidos, ou seja, tendo sequências intrometidas, que são os íntrons, que não contêm uma sequência lógica para a produção de uma proteína. Então você tem trechos de síntese interrompidos por íntrons, interrompidos por íntrons. Quando ocorre a transcrição, o RNA mensageiro não pode conter esses íntrons, então eles têm que ser removidos, só pode ter exons em sequência, lembra disso? E então ocorre o processo de maturação ou splicing, também conhecido como processamento, que vai originar o RNA mensageiro maduro ou pronto. Esse processo ocorre depois da transcrição e ocorre ainda no núcleo. Aí o RNA maduro, pronto, sem os íntrons no meio, ou seja, os intrometidos, só exons em sequência, esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, aonde ocorrerá a tradução. Lembra que tradução é a síntese da proteína, tá? Ela vai ocorrer no citoplasma, podendo ocorrer em ribossomos livres, aí a proteína produzida é para a própria célula, ou em ribossomos aderidos ao retículo granuloso. Essa proteína cai nos canais do retículo e irá ser mandada ou levada por vesículas até o complexo que vai fazer a sua exportação, ok? Aqui é importante lembrar que essa tradução se dá, lembra, você vai ter a fita de RNA mensageiro, ok? E ela tem sequência de bases. Lembra que cada três bases formam um códon, né? Então eu tenho os códons aqui, no RNA mensageiro. Esses códons vão atrair o transportador, que é quem carrega o aminoácido para a síntese proteica. Então ele vai ter um aminoácido em uma extremidade e uma trinca que vai buscar o seu complemento no RNA mensageiro. Esse aqui é o RNA-T, o transportador. Lembra, essa trinca é o anticódon. Então, por exemplo, se aqui eu tiver um códon AUG, ele vai atrair um transportador que tem o anticódon UAC. Só que se sabe, por estudo, que esse aminoácido atraído pelo códon AUG, é sempre a metionina. Esse é o chamado códon de iniciação. E isso aqui, você viu comigo, se dá dentro de um ribossomo gelatinoso das suas duas subunidades. Então eu quero que você lembre o seguinte, o conjunto de códons forma o código genético. Só que esse código genético, ele é, galerinha, deixa eu mudar a cor, ele é universal. ou seja, o código genético é o mesmo para praticamente todos os seres vivos. A vila, não, eu tenho o meu, não, você tem uma sequência de genes, uma combinação de genes que são tuas, eu tenho as minhas, mas esses genes são comuns na espécie, o que são os genes? sequências de códons que tem a informação para codificar uma proteína no mecanismo de síntese. E essa forma de ler, interpretar, de traduzir o que cada códon significa é o código genético, que é universal. Mas também é degenerado. Como assim, Vila? Lembra daquela tabela? Degenerado por quê? Porque ele vai ter uma parte dele, nós vimos isso até na outra revisão, uma parte, você vai ter 20 aminoácidos, mas ao todo você tem 64 códons. Dentre esses 64, 61 estão ligados aos 20 aminoácidos. Então vai ter aminoácido tendo mais de um códon para ele. Portanto, pode mudar o códon muitas vezes e não mudar o aminoácido na síntese proteica. Então a gente diz que o código genético é degenerado. E ele é dito não ambíguo, por quê? Porque o códon, por exemplo, AUG sempre será da metionina. Se eu botar aqui, por exemplo, um códon é U, 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 ele vai ser sempre da fenilalanina, ok? Mas a fenilalanina, que é um outro aminoácido, pode ter outro códon relacionado a ela, porque o código genético é degenerado. Agora, importante, AUG é sempre o mesmo da metionina e é o códon de iniciação, para começar uma síntese no início ou após o término de uma outra sequência. Como é que eu sei que termina, Vila? Porque existem três códons, lembra? eu falei 64, 61 são relacionados a aminoácidos, três não, esses são os códons de parada, stop códon, quer dizer que eles não atraem um transportador, eles atraem uma enzima de liberação, chamado fator de liberação, para parar a síntese naquele ponto ali, ok? Belezinha? Vamos lá, então, membrana plasmática, modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson, é formado por uma dupla camada de lipídios, que são fosfolipídios, essa bolinha é o fosfato, é a parte polar e aqui é a cadeia de ácido graxo dupla, aqui é uma camada e aqui é a outra camada, a dupla camada. Essa é a parte fluida, quase líquida, onde estão os ácidos graxos, podendo ter colesterol quando a célula é animal. Esse colesterol vai estar associado a essa camada lipídica intermediária ou a camada do ácido graxo para dar mais elasticidade à membrana. Ainda temos a presença de carboidratos nas células animais, apenas na face externa, presos a proteína ou lipídio, né? Então, seria uma glicoproteína ou um glicolipídio, formando o glicocálix, que está ligado a auxiliar na passagem de substâncias, mas a identidade imunológica da célula. Lembra? É a partir de mudança de carboidratos, de cadeias e do glicocálix que eu vou estabelecer se a hemácia é do grupo A, grupo B, vamos falar isso depois na genética. Essas bolotas amarelas são proteínas. Essas que atravessam a dupla camada são as integrais ou intrínsecas. Essas que não atravessam, ó, essa aqui não atravessou, são as periféricas ligadas geralmente a complexos de transportes, ok? Lembra das modificações e diferenciações que a membrana pode aparecer, apresentar? Microvilosidades lá nas células do intestino, epitério intestinal, mucosa intestinal. Aumenta a superfície de absorção, são dobras da membrana na parte superior. Agora existe em todo o tecido epitelial de revestimento, não só no intestinal, a presença dos 10 mossomos. Metade de cada célula são chamados botões de adesão, aumenta a coesão no tecido, evitando que as células se separem facilmente. Para ainda manter mais adesão, aparecem dobras de membrana, que são as interdigitações, também presente em todo o epitério de revestimento, inclusive no epitelial, que é o mais completo, o intestinal, que acaba sendo o mais completo. E aqui são as pregas basais, ou tabiques, que aparecem em células dos túbulos renais. Ao invés de serem para fora, como são as microvelocidades, que são evaginações, essas são invaginações, são para o interior, mas também aumentam a superfície de, aqui no caso, de reabsorção, lá nos túbulos renais. Quando falamos de membrana, falamos de transporte via membrana, aquilo que passa por ela. Então, eu posso ter o transporte passivo, que é aquele que ocorre sem gasto de ATP, porque é a favor de um gradiente. O que pode ser transportado da solução? O soluto ou o solvente? Importantíssimo! Nesse tipo de transporte, a substância não destrói, não leva um pedaço da membrana, ou ela passa por solubilidade na dupla camada fosfolipídica, aí ela vai ter que ser lipossolúvel de baixo peso molecular, por exemplo, os gases, como o oxigênio, o CO2, configurando o que nós chamamos de uma difusão simples. Às vezes, é uma molécula pequena polar que pode passar por proteína de membrana sem que ela o ajude, sendo então a favor do gradiente de concentração, não gasta ATP, também é uma difusão simples. A favor como? Está indo de onde esse soluto está em maior quantidade para onde ele está em menor quantidade. Então, aqui, para não gastar, tem que ser do hiper, do mais concentrado para o hipotônico. Perfeito? É uma difusão simples porque não teve a ajuda da membrana, passou ou pela bicamada por solubilidade ou por proteínas, mas sem elas ajudarem. Por quê? Porque quando elas ajudam ou por canais iônicos ou por giros, elas estão facilitando a difusão. É o mesmo princípio. É do hiper para o hipo e é o soluto. Normal. Mas com a ajuda da proteína de membrana. E aí, não tem gasto ATP, porque está respeitando o gradiente. Por que está escrito transporte de nutrientes? Porque um dos exemplos que mais se usa é o transporte da glicose a partir de proteínas dessas que são ativadas em um mecanismo complexo de facilitação e aceleração pelo uso da insulina. Mas a difusão é facilitada por causa da proteína. Agora, galerinha, você tem soluto e tem solvente. Quando é o solvente, no caso a água, aí não é difusão, é osmose. E aí, como é a água, ela é diluente, ela faz o caminho diferente. Ela vai do menos para o mais concentrado. Mas não gasta ATP porque ela é o solvente. Ela está em maior quantidade aqui no meio que tem menos soluto. E ela vai para diluir. Lembra o que eu expliquei a vocês? Lembra do princípio do tangue lá, né? Você fez o tangue, ficou muito forte, muito ácido. Você não tira o pó, você bota mais água. Então, você está botando mais água no meio que ficou mais concentrado para diluir concentração. Isso é osmose. Agora, galerinha, quando o que vai ser transportado exige gasto de energia pela célula, nós estamos falando de transporte ativo. Qual é a grande diferença? Tirando o que vai aparecer por último ali, que é a bomba de sódio e potássio, fagocitose e pinocitose, além de clasmocitose, são englobamentos. Aqui, no caso, para o interior, então, são endocitoses e aqui é para o exterior, é uma exocitose. A grande diferença é que isso aqui não é componente da solução. Isso é uma partícula presente no meio que será engolida, no caso da fagocitose, levando um pedaço da membrana. Então, não passa pela solubilidade mantendo ela intacta e nem por canais de proteína. Leva um pedaço da membrana, tanto é que a célula na fagocitose emite pseudópodos, são partículas de natureza sólida ou semissólida. Na pinocitose, é de natureza líquida ou sem ser a água, tá, gente? Ou gordurosa, tipo uma gotícula de glicerol, né? Que é um álcool oleoso, pegajoso, que é componente das gorduras. Ele vai passar por ali por um processo de pinocitose. Também engolindo, mas sem formar pseudópodos. E a clasmocitose é um processo específico quando a célula elimina substâncias que foram residuais da digestão intracelular. Então, ela digeriu, aproveitou o útil, o resíduo, ou seja, as fezes, ela joga para fora para o clasmocitose. Mas toda a exocitose de substância inútil, o resíduo como na clasmocitose, ou as exormônios e outras substâncias úteis, que são exocitoses, é tudo processo com consumo energético. Agora, aonde a membrana se preserva, como no transporte passivo, sem sofrer alteração na sua forma e estrutura, é na bomba de sódio e potássio, porque aqui é um transporte transporte iônico, feito a partir de canais iônicos. Você vai dizer, tá, Vila, não é passivo? Não, porque aqui, o que vai ser transportado vai de onde ele está menos para onde ele está mais concentrado. Então, é o sentido oposto dos de cima, é contra o gradiente e é soluto, tá? Perfeito? É, por exemplo, o bombeamento do sódio e do potássio para manutenção de gradientes elétricos da membrana. Então, o transporte de sódio é quando o sódio é posto e empurrado para fora e potássio quando ele é trazido para dentro. Lembra? Porque, num primeiro momento, quando você estimula uma célula, entra sódio a favor do gradiente. Depois, sai potássio a favor do gradiente. A proteína bomba agora vai bombear esse sódio que entrou a mais para fora contra o gradiente e esse potássio que saiu trazendo-o para dentro também contra o gradiente gastando ATP. Ok? Vamos para o bloco final? processos metabólicos energéticos. Vamos falar de fermentação e de respiração celular de forma muito rápida. Revisão dos principais tópicos. Fermentação, gente, é todo um processo sem o uso de oxigênio. Então, é um processo anaeróbio. Sempre. Agora, existem alguns tipos de respiração que tem mitocôndria, que tem as três etapas, mas não usa O2 como o aceptor final do processo. Então, também é anaeróbio, mas não é fermentação. Aqui, lembra, nós teremos a quebra da glicose nos dois estágios, a mesma reação que é a chamada glicólise, que também vai ocorrer na respiração aeróbia. Essa glicólise consiste na quebra de uma molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. durante essa quebra, a célula produz ATP para ela. Aqui, você está vendo dois ATPs. Esse é o saldo final, portanto, é o que a célula ganha quebrando a glicose em piruvato no seu, qual é o local? Ialoplasma, ialoplasma ou citoplasma, né? Não precisa de organela, portanto, então todo ser vivo pode fazer isso aqui e nem usa oxigênio. Aí, extraem-se hidrogênios da glicose produzindo dois NADH2. Lembra que a grafia pode aparecer como NADH só, dois NADH, mas o potencial são sempre dois hidrogênios envolvidos. Aí, perceba que é o mesmo nas duas, porque a glicólise sempre será igual. Agora, a partir da obtenção do ácido pirúvico, do ácido pirúvico, o que vai acontecer? Aqui, no caso desta fermentação, que é a fermentação lática, os NADHs não terão, assim como a outra fermentação alcoólica, para onde mitocôndria por falta de oxigênio, eles não vão entrar na mitocôndria para levar esses hidrogênios. Então, eles vão ter que doar os hidrogênios para o ácido pirúvico. Olha aqui que legal. Então, cada ácido pirúvico ganha dois, perceba que eram quatro, duas vezes dois, quatro, cada um ganha dois e se transforma em ácido lático. Perfeito? Ok? Isso é a fermentação lática, que ocorre por lactobacillus, bactérias, na produção do leite, derivados do leite, iogurte, queijo, orgulho, queijo, lembra disso? Então, iogurte, queijo. E nas nossas células musculares, estriadas esqueléticas, quando falta a elas o oxigênio. Já a fermentação alcoólica, o ácido pirúvico, cada molécula, antes de receber, eles não vão receber o hidrogênio do NAD. Por quê? Porque antes disso, eles perdem carbono e oxigênio por enzima especial que essas, esses fungos têm, que são as descarboxiladas. ao perder, prestem atenção, perdem CO2. Então, um composto intermediário vai surgir aqui com dois carbonos. Aqui também, é um aldeído e com menos oxigênio. Então, esse hidrogênio vem para esse aldeído, esse, dois e dois. Então, cada aldeído que surgiu aqui, depois que perdeu o CO2, ao receber hidrogênio, vira o etanol. Por isso que aqui eu tenho, opa, estourei o meu tempo, mas dá tempo. Por isso que aqui eu tenho três carbonos, três carbonos. Aqui fungos são os grandes produtores, é na bebida alcoólica, por exemplo, na fermentação do pão, liberando o CO2. Perceba, aqui tem saída de CO2, lá não tem. E para finalizar, o processo de respiração aeróbica. Eu continuo tendo a mesma glicólise no citoplasma, sendo a anaeróbia uma glicose formando duas moléculas de ácido pirúvico, tendo um saldo de dois ATP, e dois NAD trazendo, né, dois hidrogênios. Cada NAD dois hidrogênios, quatro hidrogênios. Igualzinho. Só que a diferença é que agora, o processo vai ter no final aqui, vai estar sempre entrando oxigênio na história. Então, isso atrai o piruvato para o interior da mitocôndria. Vai atrair esses NAD também lá para o final. Mas aqui é importante, aí ocorre um processo que é a formação do acetil, que é o piruvato perder hidrogênio e gás carbônico também. O dois é porque eu estou me referindo a uma glicose. Se eu tirar o dois aqui e pensar em um piruvato, sai aqui, sai aqui. É um NAD, um CO2 para cada piruvato que vira acetil. Aí o acetil, óbvio, se eles são dois, vão ser dois. Cada um entrando na reação da matriz mitocondrial, portanto, a gente diz, apesar de ter essa etapazinha intermediária, a gente diz que o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. E aí você tem uma série de reações químicas que produzam também ATP, dois por glicose, seis NAD H ou H2 por glicose, dois FAD, lembra que esse cara é também a mesma função que o NAD, mas rende um pouquinho menos no final, transportador de hidrogênio, e quatro moléculas de CO2. Aí se eu somar com aquelas duas, são seis o total de gás carbônico produzido pela respiração celular a partir de cada glicose. Mas perceba, todo o CO2 foi produzido aqui dentro da mitocôndria. Não tem CO2 sendo produzido fora da mitocôndria, só dentro dela, tá? E aí entra no final aquilo que eu falei, o oxigênio para atrair os elétrons dos hidrogênios, por quê? Todos os NADs e FADs vão liberar para substâncias químicas proteicas, citocromos, enzimas que estão na crista mitocondrial, o hidrogênio e elétrons. Ocorre uma cadeia transportadora de elétrons, né? Com liberação de energia para produzir mais ATP. Depois, esses elétrons e os hidrogênios são capturados pelo oxigênio gasoso respiratório, formando o quê? Formando água, chamada água de oxidação. Aqui tem 32, porque tem célula que rende menos, só produz 32 nessa etapa por glicose, e tem célula que pode ter o rendimento ideal, que são os 34. Se eu pensar em rendimento ideal, 34, mais 2, 36, mais 2, 38, é o que você mais vê nos livros. Se eu descontar um pouquinho a perda desse NAD que vai entrar na mitocôndria, vai dar 36, e às vezes até menos, dependendo da célula. Mas é o resultado final do processo. Produção de água, produção de ATP e CO2, perfeito? A partir da glicose que foi usada no processo. Lembra, é muito importante, glicólise, ocorre no hialoplasma, é um processo anaeróbio, é formação do piruvato. Depois, formação do acetil e o ciclo ocorrem dentro da mitocôndria e fazem parte da etapa ciclo de Krebs, que ocorre na matriz, que vai produzir mais ATP, NAD, FAD e CO2. Todo o CO2 que nós eliminamos na expiração sai daqui, de dentro da mitocôndria, produzido só dentro da mitocôndria. E aí o estágio final que ocorre nas cristas a partir de citocromos daquela proteína, lembra? ATP sintetase, cadeia de elétrons e H+, que vão gerar todo um movimento enzimático produzindo ATP. Depois, esses hidrogênios e elétrons são atraídos pelo oxigênio respirado produzindo água. Se eu não tiver oxigênio, mas se tiver alguém que possa entrar aqui, por exemplo, enxofre e atrair os hidrogênios, formando ao invés de água, é um processo completo, mas não é mais aeróbico. Por que não é mais aeróbico? Porque não usou oxigênio. Ah, então é fermentação. Não, não é. Porque a fermentação só tem a primeira etapa acontecendo com a finalização ou em álcool ou em ácido lático ou aqueles outros é como o ácido acético e o ácido botico. Ok, galerinha. É isso, então. Grande beijo. Estourei um pouquinho o meu tempo, mas acho que não vou puxar minha orelha. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Valeu. Obrigado por estarem aí na revisão. Grande beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.